Olá, boa noite, comunidade do Compe. Falar um pouquinho do meu tema aprovado no laboratório de ideias. O tema é a avaliação da qualidade para as pesquisas em educação de rede de software, tanto como autores da minha pessoa e meu orientador César França. Então, o resumo da minha proposta, vou falar um pouquinho dela. Então, qual é o contexto? Nós temos um problema hoje com essa falta de rigor na pesquisa e educação de rede de software, que envolve participantes humanos. Isso já foi examinado em pesquisas anteriores da literatura e isso pode acabar ocasionando evidências que podem ser questionáveis. Então, o objetivo dessa pesquisa é prover um conjunto de diretrizes para orientar os pesquisadores no processo de planejamento dessas pesquisas de educação de rede de software, que envolvem participantes humanos. Então, essa é a alimentação da nossa pesquisa. Qual a metodologia, seria os resultados esperados para essa pesquisa? Então, a gente vai realizar um estudo de múltiplos métodos, desde a revisão sistemática da literatura, passando por entrevista com pesquisadores, realizar grupos focais de software para realizar avaliação e melhoria desse guidelines e, por fim, estudo de caso com pesquisadores para apresentar as contribuições práticas dessa proposta. Então, o nosso problema é que grande parte das pesquisas carece de informações confiáveis quanto à validade dos resultados e isso deve-se principalmente à aplicação errónea dos métodos aplicados, da análise também realizada. Então, de todo o desenho da pesquisa, isso pode ser um problema, pois nós podemos estar validando aquele estudo, acumulando a hipótese que se é que nós acreditamos serem verdadeiros e que, na verdade, não são. Qual é a nossa proposta de pesquisa? Sabemos que existem várias diretrizes disponíveis, entretanto, a gente acredita que, se a gente tiver em mãos um guideline específico para pesquisas em educação e direito de software que vão participar dos humanos, vai contribuir muito, melhorar muito a vida do pesquisador. Então, quais são as perguntas de pesquisa que vão nortear essa investigação? O que ela determina a qualidade da pesquisa em educação e direito de software para os participantes humanos? Como avaliá-los? E que aspectos devem ser observados pelos pesquisadores para garantir a qualidade das suas pesquisas em tempo de planejamento? O nosso blog de pesquisa envolve alguns passos, então, a primeira revisão da literatura, que já está acontecendo, então, já estamos realizando aí uma revisão sistemática da literatura nos principais fóruns de educação e computação dos últimos dez anos. Logo depois, em um segundo momento, nós vamos realizar entrevistas com pesquisadores de vários perfis aí, para eles relatarem para a gente os desafios enfrentados aí durante as pesquisas. E logo depois, nós vamos sintetizar esses dados aí, tanto da revisão da literatura quanto de entrevistas, e vamos formar esse conjunto de guidelines aí, essas orientações através do método Grandel Theory. E, na quarta etapa, nós vamos fazer a avaliação desse guidelines, vamos evoluir junto com a avaliação de grupos focais e surveys, certo? Com pesquisadores de rede de software, mas também com outros profissionais de outras áreas também, e depois nós vamos utilizar o estudo de casa para avaliar a contribuição prática desse guideline que foi proposto aí. Agradeci ao Cesar School por incentivar os estudantes a se tornarem grandes pesquisadores, muito obrigado. E também a Universidade Federal do Acre, por permitir a minha liberação para cursar o doutorado profissional. Essas foram as referências que nós utilizamos aqui nessa apresentação. E meu muito obrigado a todos.